Exclusivo, as imagens do resgate de um jovem condenado a morte por traficantes de uma favela do Rio. Ele tinha sido julgado pelo Tribunal do Tráfico porque roubou na comunidade para comprar crack. Um grupo religioso ajudou na negociação e a repórter Mônica Pulga acompanhou tudo. Era preciso chegar rápido. Os moradores da favela do Rio pediram socorro ao grupo religioso. Um jovem estava sendo torturado e seria morto pelos traficantes. Uma corrida contra o tempo. Os religiosos estão tentando chegar, esse aqui é um lugar de indolação, um lugar onde eles preparam a droga que vai ser vendida. O clima é de muita tensão. De repente, um tiro é disparado. O que é isso? Meu Deus! Ninguém sabe se a vítima ainda estava viva. Calma, calma aí, calma aí, fica tranquilo. O rapaz está sentado, todo enrolado em fita adesiva. Ele é retirado às pressas, enquanto os voluntários acalmam os traficantes. Foi tudo muito rápido, não dá tempo de pensar duas vezes. O rapaz foi retirado, está sendo colocado agora no carro. Ele ainda está todo enrolado em fita adesiva. Calma, rapaz, calma. Por que ele estava sendo torturado? Não sei, tudo que ele roubou. Aqui na favela, o carro do craque. Vamos embora, vamos embora, entra lá. O rapaz agora vai ser retirado. Ele está todo, vocês viram, ainda com fita adesiva, porque ele estava sendo torturado. E ia morrer naquele momento, se esse grupo de religiosos não chega, para fazer o resgate. Longe dali, a salvo, ele conta, porque quase morreu. Eu entrei na casa do morador e roubei o negócio do morador lá na comunidade. Roubou por quê? Porque eu estava afim de usar droga, entendeu? Que droga? Crack. Os cinco anos para cá, quase todo adolescente, criança, tão amarrada para ser morta, tão expulsa da comunidade. Muitos deles até abaleados devido à droga, o crack, porque ele tem que roubar. Ele não consegue ficar sem essa, eu posso dizer assim, essa praga, esse demônio em forma de fumaça.